Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vídeo-aula do Sangue, Sol e Foto. Hoje eu vou conversar com vocês sobre luz. Eu vou dar algumas dicas, alguns acessórios de como modificar a luz que sai do nosso flash. Por quê? Porque geralmente a luz que sai do flash é muito dura, a gente tem alguns contrastes muito fortes que normalmente são indesejáveis, ok? Então vamos lá, a primeira forma. Primeira forma é o que a gente chama de Cat Light. Funciona assim, é esse cartãozinho branco, tá? Que vai aqui em cima do flash. Então como é que funciona? A gente vai refletir a luz do flash no teto e aqui vai filtrar um pouquinho dessa luz que vai rebater nos olhos das pessoas, tá? Dos nossos modelos e assim causando uma aparência mais desejável, é o que a gente quer, tá? E fora isso, também vai ajudar a refletir um pouco de luz para preencher um pouco a luz do rosto da pessoa. Isso aqui, caso o teu flash não tenha, é bem facinho de fazer. Basta pegar um cartãozinho de visita mesmo, qualquer cartãozinho branco, qualquer folhinha de papel, tu coloca aqui e prende com uma borrachinha de cabelo mesmo. É bem fácil de fazer, jóia? Segunda forma é os difusores, tá? A gente coloca aqui e, como o próprio nome já diz, ele vai difundir a luz. Ele vai espalhar a luz. Ao invés da luz sair reta na cara da pessoa, ela vai sair mais difusa, jóia? Simular a esses difusores que a gente coloca no nosso flash, também existem os Gary Phones, que é como esses aqui que vocês estão vendo aqui na imagem. Eu não tenho um aqui para mostrar, mas é bem fácil. É só imaginar um abajur em cima do nosso flash. Ele espalha bastante a luz. É bem legal. Eu já trabalhei muito com Gary Phones e eu recomendo. Inclusive, essas fotos que vocês estão olhando aí agora, eu fiz utilizando ele. É ideal para ambientes internos, por exemplo, que tem pouca iluminação e a gente tem que usar o flash. Ok? Vocês podem ver que não tem quase muita sombra, a luz fica bem, bem suave. Jóia? Depois eu quero conversar com vocês sobre o quê? Sobre os filtros. Tá? São filtros de, sei lá, tem vários materiais. Normalmente eles são translúcidos, tem que ser translúcidos. E de algumas cores. Eu não sei se vocês conseguem ver. Como é que eles funcionam? Eles vão presos na frente do nosso flash e vão mudar a temperatura de cor que está saindo do flash. É legal para a gente criar um clima, às vezes, ou para filtrar a cor. Por exemplo, se a gente está com uma temperatura de cor que a gente não quer, então a gente usa o filtro para matar esta cor. Beleza? Fora isso, aí nós podemos falar sobre os refletores. Que eu não vou conversar muito porque eu já fiz um vídeo específico só sobre isso. É só clicar aqui do lado, vocês vão ir direto para o vídeo e aí vocês vão entender perfeitamente como eles funcionam, tá? Depois nós temos o quê? Nós temos as umbrelas, que é as sombrinhas. Como que funciona? O que manda no contraste, tá? Se vai ser uma luz dura ou suave, não é a intensidade da luz, mas é o tamanho da fonte dela. Então, se nós estivermos usando o flash, esse aqui é o tamanhinho da fonte, certo? Então, a gente tirar ele daqui, tá? Da sapata da câmera, colocar em um tripé virado para dentro de uma sombrinha, tá? Então, agora, o tamanho da fonte de luz já não é mais isso aqui, mas é o tamanho da sombrinha, que vai refletir toda a luz no objeto, no nosso assunto, ok? E a mesma forma funcionam as softbox. É o mesmo princípio, tá? Ele vai ficar dentro de uma caixa, que vai ficar tampado na frente com material translúcido. Então, o que acontece? A luz vai refletir toda por dentro da caixa, e agora, o tamanho da fonte já não é mais esse tamanhinho aqui. Vai ser o tamanho da caixa, o tamanho do softbox que a gente estiver utilizando. E vai dar uma luz suave. A gente não vai ter zonas de alto contraste, sombras duras. Mais uma forma, os Nudes. Eu não tenho nenhum para mostrar aqui, mas ele funciona basicamente assim. É um cartão maleável, tá? Ele é meio duro, e a gente consegue colocar ao redor do nosso flash e moldar da forma que a gente quiser, sendo refletido mais, menos. Só olhar a imagem aqui, eu acho que fica bem, bem fácil de entender. E é isso, pessoal. Acredito que tem bastante material aqui, acredito que vai ajudar muita gente, certo? Qualquer dúvida, sugestão, só escrever lá embaixo, nos comentários, que eu respondo a todo mundo. E para ter certeza que vocês me acompanharam até aqui, também escrevam lá, hum, luz. Aí eu vou saber que vocês não me abandonaram lá na metade do vídeo, beleza? E lembrando a todos, aqueles que ainda não assinaram o nosso canal, só clicar aqui do lado. Assim vocês vão receber de forma automática, todas as vezes que eu colocar algum vídeo novo, ok? E também não deixem de acessar o nosso site. Assim vocês vão ter acesso a uma porção de outros materiais que eu disponibilizo lá. Inclusive ao nosso podcast. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês por aí e até a próxima.